O meu santo Antônio O meu santo Antônio, meu maior amigo Não consita que, meu bem, faça ingratidão comigo Eu já perguntei o que é que há Ela hoje me abraçou, não me deixou, por que será? A dúvida maltrata o coração da gente O amor daquela ingrata vai sumindo lentamente Santo Antônio, por favor, me diga o que é que há Ela hoje me abraçou, não me deixou, por que será? O meu santo Antônio, meu maior amigo Não consita que, meu bem, faça ingratidão comigo Eu já perguntei o que é que há Ela hoje me abraçou, não me deixou, por que será? O meu santo Antônio, meu maior amigo Não consita que, meu bem, faça ingratidão comigo Eu já perguntei o que é que há Ela hoje me abraçou, não me deixou, por que será? A dúvida maltrata o coração da gente O amor daquela ingrata vai sumindo lentamente Santo Antônio, por favor, me diga o que é que há Ela hoje me abraçou, não me deixou, por que será? Oh, meu santo Antônio, meu maior amigo Não consita que, meu bem, faça ingratidão comigo Eu já perguntei o que é que há Ela hoje me abraçou, não me deixou, por que será? O meu santo Antônio, meu maior amigo Não consita que, meu bem, faça ingratidão comigo Eu já perguntei o que é que há Ela hoje me abraçou, não me deixou, por que será? Ela hoje me abraçou, não me deixou, por que será? Eu já perguntei o que será?